Salmo 91 Escudo de Proteção de Deus Prefácio O general do Exército dos Estados Unidos, George C. Marshall, chefe do Estado-Maior, durante a Segunda Guerra Mundial, certa vez, disse Estamos construindo o estado de ânimo, não fundamentado na suprema confiança em nossa habilidade em conquistar e subjugar outros povos, não com base naquilo que leva ao erro nem na excelência das armas, dos aviões e bombardeadores, mas em algo mais potente. Estamos construindo-o com a fé, pois aquilo em que um homem crê torna-o invencível. Durante minha experiência como reverendo de um batalhão de soldados da marinha no Iraque vi em primeira mão, o que acontece quando a crença no poderoso Deus enche o coração e a alma dos homens e das mulheres que estão correndo para o centro do combate. Essa soberana confiança no Senhor não é a trincheira da religião ou fé superficial. É uma decisão que muda as vidas, pois as pessoas se colocam inteiramente nas mãos amorosas de alguém que é maior que o campo de batalha. Tal fé não é mais vividamente demonstrada do que nas palavras do Salmo 91. Por milhares de anos, o Salmo do Soldado, tem dado a guerreiros um lugar onde possam encontrar a verdade quando a noite está escura e a hora é difícil. Sendo a companheira oportuna desse Salmo eterno, Peggy Joyce Ruth tornou claro e acessível o poder das promessas do Pai àqueles que encaram a ruína da guerra. Para os que estão em casa, este livro será um guia prático para uma oração intercessora e radical em favor do seu familiar fuzileiro naval, dos marinheiros, soldados ou pilotos. Para aqueles heróis na linha de frente, esta obra dará forças, esperança, coragem e salvação. Enquanto anda com Deus pelo vale da sombra da morte, que o poder maravilhoso de suas promessas compartilhadas neste livro encha seu coração, domine sua mente e proteja sua vida, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo capítulo 91 versículo 1. Tenente Kerei H. Cash. Reverendo da Marinha dos Estados Unidos. Introdução. Nada poderia ter animado mais meu coração do que aquilo que recentemente aconteceu aos militares em nossa cidade. A Guarda Nacional de Homens e Mulheres e seus familiares foram honrados com um jantar para toda a cidade, no qual foram feitos de discursos e longas despedidas. Em meio a toda a comoção, empilhei vários exemplares do meu livro, Salmo 91, o guarda-chuva de proteção de Deus, em minha mesa, e tentei entregar um a cada militar e seu respectivo familiar. Eu me perguntei durante a noite quantos deles seriam perdidos, largados ou esquecidos no meio de toda aquela animação. Meu pai esteve na Segunda Guerra Mundial, um irmão e um cunhado também serviram no exército, e agora meu neto estava servindo a seu país como um aviador. Portanto, meu coração arde pela oportunidade de ver nossos soldados desfrutando da maravilhosa aliança da proteção do Altíssimo exposta neste livro. Duvidei de que tivessem prestado muita atenção para o que era colocado em suas mãos ao longo da celebração. Porém, enquanto os ônibus dos militares os carregavam de volta às disposições de suas tropas, para minha alegria, e em resposta a um cartaz feito em casa com a frase, estamos orando o Salmo 91 em seu favor, muitos levantaram seus exemplares pela janela apontando para eles. Que alívio saber que Deus já estava trabalhando nos bastidores. Aqueles homens tinham suas promessas e estavam prontos para ir. Tais promessas podem literalmente salvar vidas. A história militar está cheia de relatos que confirmam o poder do Salmo 91. Neste livro, coletamos narrativas e testemunhos para que você possa fazer seu estudo dessa passagem das Escrituras. O que aconteceu com um homem em particular ilustra essa proteção maravilhosa vividamente. Quando um tenente da Pensilvânia foi acidentalmente descoberto por inimigos enquanto estava em uma missão muito importante no exterior, ele imediatamente colocou-se nas mãos do pai, e tudo que conseguiu falar foi, Senhor, agora é contigo. Antes que tivesse a chance de se defender, um adversário militar atirou aqui uma roupa em seu peito, derrubando-o para trás. O amigo do tenente, pensando que este estivesse morto, pegou a espingarda da mão dele e começou a atirar com duas armas. Quando terminou, os inimigos tinham ido embora. Mais tarde, a irmã do oficial na Pensilvânia recebeu uma carta, contando este fato incrível. A força da bala no peito havia apenas derrubado o irmão dela. Sem pensar, ele colocou a mão onde teria sido ferido, mas, no lugar, encontrou sua Bíblia que colocará no bolso. Quando atirou, viu o buraco na capa. A Bíblia que carregava havia protegido seu coração. A bala rasgou os livros de Gênesis, Êxodo, e continuou até parar no meio do Salmo 91, apontando como uma flecha para o versículo 7, que diz, Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido. O tenente exclamou, Eu não sabia que esse versículo existia na Bíblia, mas, querido Deus, eu te agradeço por ele. Aquele homem nem sabia que a proteção desse Salmo existia, como aconteceu comigo, até que o Senhor revelou-lhe sobrenaturalmente. Talvez, essa proteção não se manifeste em sua vida tão dramaticamente como ocorreu com aquele oficial do exército, mas a promessa para você é tão confiável quanto a que ele recebeu. Este estudo é a sua chance de aprender que o Salmo 91 pode literalmente salvar sua vida. Eu encorajo a marcar os versículos em sua Bíblia e enquanto estudamos o Salmo. Essa é a aliança do escudo da proteção divina para você. Minha oração é que esta obra lhe dê a coragem para confiar. Como tudo começou. Domingos são geralmente cheios de conforto, mas não este domingo específico. Nosso pastor parecia estranhamente sério naquele dia enquanto anunciava que um dos nossos mais amados e fiéis diáconos recebeu um diagnóstico de leucemia e tinha apenas algumas semanas de vida. No domingo anterior, aquele homem robusto, com seus quarenta e poucos anos, estava em seu lugar de sempre no coral, aparentemente saudável e feliz como nunca. Uma semana depois, a congregação inteira estava em choque após ouvir tal declaração tão inesperada. Muitos membros ficaram chateados com o pastor quando ele disse, pegue todos os seus bobos cartões que estimam melhoras e comece a enviá-los. Eu entendi completamente a frustração que fez com que ele dissesse aquilo, porém, não fazia ideia de que aquele incidente pavimentaria o caminho para uma mensagem que queimaria para sempre em meu coração. Surpreendentemente voltei para casa aquele dia sentindo pouquíssimo medo, talvez, porque eu estava adormecida pelo choque do que havia ouvido. Eu me lembro bem de que estava sentada à beira da cama naquela tarde e disse em voz alta, Senhor, há alguma maneira de ser protegida de todo o mal que está vindo sobre a Terra? Eu não esperava uma resposta, mas meramente, falava em voz alta os pensamentos que rodavam em minha mente. Recordo-me de me deitar na cama e dormir imediatamente, apenas para acordar cinco minutos depois. Contudo, durante aquele pouco tempo em que dormia tive um sonho muito estranho. Eu estava em um campo aberto, perguntando a mesma questão que eu havia orado mais cedo. Há alguma maneira de ser protegida de todo o mal que está vindo sobre a Terra? Então ouvi as palavras, no dia da angústia, invoca a mim, e eu te responderei. Salmo capítulo cinquenta versículo quinzea. De repente, eu sabia que tinha a resposta pela qual estava procurando. A alegria que senti foi indescritível. Para minha surpresa, instantaneamente no sonho, havia milhares comigo naquele campo aberto, louvando e agradecendo a Deus pela solução. No dia seguinte, no entanto, quando ouvi Shirley Bon referir-se ao Salmo noventa e um em uma fita, percebi que sabia em meu coração que o conteúdo daquele Salmo era a resposta do Senhor para meu questionamento. Quase rasguei minha Bíblia na pressa em saber o que dizia. E lá estava, no versículo quinze, a mesma declaração que o Pai me disser em sonho. Eu mal podia acreditar. Creio que você, lendo este livro, está entre os muitos cristãos para quem Deus está sobrenaturalmente revelando este Salmo. Eles são aqueles, os quais eu vi em meu sonho naquele campo, que receberão, por meio desta obra, sua resposta para a questão. Pode um cristão ser protegido nestes tempos turbulentos? Desde o início dos anos 1970, tive muitas oportunidades de compartilhar esta mensagem. Senti que Deus me deu a missão de escrever estas páginas para proclamar sua aliança de proteção, especialmente aos militares. Que você possa sinceramente ser abençoado. Pegue Joyce Ruth.